Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança. Bom, no congresso aqui sobre práticas integrativas no autismo, a gente encontra uma série de profissionais e de empresas que trazem as novidades que já estão à disposição no mercado, sempre procurando melhor qualidade de vida, muito mais saúde e, por que não dizer, também autoestima. E eu encontrei aqui a Glaucia Magalhães, da Espuma Quântica. Glaucia, tudo bem, agora Espuma Quântica? Vamos saber o que é isso, né? Glaucia, o que é Espuma Quântica? O que fez você na sua vida ir para o segmento de cosméticos, da medicina quântica, física quântica? Me fala aí. Então, vamos lá. Primeiro, sejam muito bem-vindos. É uma honra para mim estar aqui, Fernando. Eu conheço você há muito tempo de acompanhar o doutor Ler Ribeiro e sei que você tem uma autoridade aí muito grande, né? E traz os profissionais novos do mercado para a gente conhecer produtos novos, saber o que a medicina traz aí de inovador. E eu tenho a primeira marca de cosméticos quânticos. Então, é uma marca que tem tecnologia quântica nos produtos cosméticos. Quando a gente fala de quântica, a gente pensa no seguinte. As pessoas não entendem muito bem como funciona a energia. Mas o nosso corpo, ele é basicamente construído de energia. Antes da bioquímica funcionar, você tem a parte biofísica, que são esses átomos que estão gerando o quê? Voltagem para o organismo. Eletricidade. Quando você pensa em saúde, o ser humano tem uma voltagem. Quando você morre, você perde essa voltagem. Então, a gente começa a introduzir as pessoas nesse conhecimento de energia. O que muita gente acha que é misticismo, mas na verdade não é. Porque tudo que é místico, um dia foi chamado de místico, depois vem a ciência e vai desmistificando. Porque ela comprova. E o mecanismo de ação, como que funciona isso no nosso ser. Porque a gente sabe que o ser, ele não é só a parte física do corpo. Então, a gente tem muito conhecimento ainda para desbravar. Só que nós, como eu fui da primeira turma do Instituto Fernanda Bem, lá com o Alexandre Távola, eu estudei as máquinas de tecnologia quântica, porque eu era terapeuta. E antes de me tornar terapeuta ortomolecular, eu sofri dores articulares. Então, eu tive fibromialgia. E aí, eu fui por um caminho aí trilhando, até que eu cheguei nas terapias quânticas. E aí, as pessoas se intoxicam muito com o alimento, né? Então, a gente pensa assim, o alimento é a primeira coisa que a pessoa fala que você tem que trocar. Só que, na verdade, tudo que a gente tem uma troca, desde um cosmético, um alimento, o som que você está ouvindo, como que você está alimentando o seu ser. Não é só através de alimento. Você está ouvindo um noticiário, de certa forma, você está alimentando o seu ser, que não é só físico. Então, você está alimentando tudo isso através de um noticiário, de uma música. Tudo que você tem troca, que você interage, você está criando uma síntese ali. E noticiário, normalmente, não é muito positivo, não, né? Não, muito. Tem música também, tem música boa, mas o que a gente está ouvindo hoje aí, eu não gosto muito, não. Então, são as escolhas como seres conscientes que a gente vai pensando. Bom, eu vou me alimentar disso? Eu sei que isso vai me trazer um malefício. Mas e os cosméticos? Quando você pensa em cosméticos, você tem hoje uma série de coisas, como, por exemplo, disruptores endócrinos, que eles vão imitar hormônios no seu organismo. Então, você pensa muita gente hoje com infertilidade, mulherada com infertilidade, você tem homens que têm infertilidade, e você vai lá tentar ler o rótulo de um produto. Vai lá no mercado e pega um produto. Nem um químico muito renomado, às vezes, não sabe tudo aquilo que tem ali. Então, você imagina um produto que você utiliza no seu dia a dia, um só, tá? Que é o que os órgãos falam, por aí eles liberam esse produto, porque lá tem uma quantidade tal de chumbo. Agora, coloca, multiplica isso por 10 produtos no dia. Bom, a gente está falando aqui de essa parte cosmética, né? Então, quando você fala de um produto que usa todo dia, vou dar o meu exemplo aqui, né? Homem, eu uso muito pouco, né? Mas é mau perfume, né? E as mulheres já não, né? Eu sei que as mulheres, elas ficam ali 30, 40 minutos no banheiro, no mínimo, né? Ali, muita coisa na pele, né? E a pele absorve tudo, o corpo absorve tudo, né? Ele absorve, ele vai criando um efeito que a gente fala de bioacumulação. Então, se você usa um produto e multiplica isso, a mulherada acordou, escovou o dente com uma pasta dental, que muitas vezes tem ali a toxina, o parabeno, você tem o flúor, que muitas vezes na área integrativa a gente sabe que tem uma influência no organismo que não é tão positiva. Coloca isso multiplicado e o uso todos os dias, diário. Então, você imagina que não é só a alimentação que está interferindo no seu ser. Então, aquela alimentação que você já descobriu que faz mal, agora a gente parte para uma nova consciência de pensar na parte cosmética. Você tem ali derivados de petróleo e parabeno, são a pontinha do iceberg. Agora, quando você pensa em ingredientes tóxicos, você tem inúmeros outros. Você tem vários ingredientes e muitas vezes quando você pensa em produto saudável, você pensa num produto vegano. Mas você sabe o que é um produto vegano? Não, não sei. O produto vegano, ele é apenas um produto que não tem derivados de animais. Agora, você imagina que uma marca coloca lá um produto que ela não tem nenhum derivado animal, só que ela pode utilizar um outro químico que faz mal para o ser humano. Ou seja, ele não faz mal para o animal. Ele vai proteger os nossos animais. Porém, o ser humano usa a química que está fazendo uma disrupção endócrina, que está causando uma infertilidade. E hoje a gente já tem estudos que você pode jogar lá no PubMed, colocar até no Google, que é um disruptor endócrino. Um disruptor endócrino é aquilo que vai imitar um hormônio e seu corpo vai parar de produzir um hormônio. Bom, e aí como que entrou essa questão quântica? Você falou que você teve fibromialgia. Dentro de tudo isso. Mas hoje, que tipo de produto que você tem, que acredito, lógico, que você usa em você mesmo e toda a sua clientela no dia a dia? E qual que é o grande diferencial desses outros que nós encontramos aí nas prateleiras? Então, aí dentro desse estudo, dessa caminhada que eu fui dentro da saúde, eu acabei descobrindo a terapia quântica que fez todo sentido para mim. Porque aí você vai para uma parte mais de entender o ser humano, numa parte mais completa. E aí conheci as máquinas quânticas e eu falei, por que não fazer uma marca de cosméticos limpos, que tem um critério, um rigor, só que a gente ainda vai inserir uma energia nesse produto. Ou seja, a gente vai elevar o padrão vibracional desse produto. Não vai ser um produto que vai tratar só da parte estética, nem ali ela está utilizando um desodorante, você está cuidando ali da sepsia, dessa axila, mas vamos inserir algo a mais. Então, as máquinas de tecnologia quântica, a gente insere informação no produto. Então, vamos supor, eu tenho um sabonete de turmalina negra, que ele tem a frequência 432 hertz. O que é essa frequência? É uma frequência de aterramento. Então, tudo no universo é a base da matemática e do som. Quando a gente insere um padrão num produto, aquela interação que eu estava falando para você, que uma pessoa tem com alimento ou com cosmético, ela vai interagir com aquele produto, que ela está passando no corpo dela. E como nós temos um corpo energético, um corpo de luz, você capta aquela informação naquele produto. Então, é um produto que trabalha não só a nível bioquímico, ele trabalha numa parte mais sutil. E a pessoa percebe isso, principalmente as mulheres, aí está usando uma determinada marca, está assistindo aqui agora, vai fazer um teste. Ela tem uma percepção? Tem uma percepção. Inclusive, a gente tem vários depoimentos lá na nossa página, arroba espuma quântica. A gente tem inúmeros relatos, porque a gente já está há dois anos no mercado. Então, dentro do mercado da integrativa, os nossos clientes que usam, eles relatam coisas, assim, incríveis. Glaucio, eu não estava conseguindo dormir. Tomei um banho com sabonete de turmalina, consegui relaxar. Esse sabonete de turmalina ajuda em quê? Ajuda em muitas coisas. Primeiro que ele só tem óleos essenciais. Então, você pensa, um sabonete comum, ele tem o quê? Essência sintética. Então, aquele cheirinho artificial. Então, ali você já vai ter o quê? Óleo essencial. O óleo essencial, ele traz um despertar da parte neurocognitiva. Só de você sentir aquele cheirinho, você já está trabalhando o seu emocional. E o sabonete de turmalina negra, a turmalina negra é uma pedra de aterramento. O que ela faz? Ela doa eletricidade. Então, quando a pessoa toma esse banho, ela transmuta um campo elétrico que está ali, que às vezes está sobrecarregado com poluição eletromagnética, porque a gente tem celulares, a gente tem computadores e a gente tem as torres. A turmalina negra já é uma pedra conhecida pelos ancestrais, que é uma pedra que transmuta o nosso campo. Eu tomar banho na minha casa usando esse sabonete, seria semelhante a tomar banho na cachoeira da natureza? Faz essa conexão. Tem tudo a ver. Porque na natureza você tem o quê? Elétrons. Então, por metragem cúbica, você tem uma liberação ali à própria natureza. Por que a gente se sente tão bem ou quando vai para a praia ou quando vai para o campo? Porque você tem elétrons e aí você faz uma troca. Quando você faz aterramento, por exemplo, pisei na terra. Hoje o ser humano não pisa mais na terra. Ele não tem esse contato de descarregar o campo dele. Então, está todo mundo estressado, todo mundo com ansiedade. Por quê? Tem que ter uma troca com os elementos da natureza. O sabonete é uma ferramenta a mais de saúde. Quando você toma um banho, você está levando um elemento da natureza que tem uma potência para fazer essa troca elétrica. E aí você vai ter uma limpeza desse campo que está denso. E qual que é o teu campeão de vendas hoje? É esse sabonete? Eu tenho esse sabonete, mas eu tenho o Pleomorphium, que é um produto... Pleomorphium? Que é um produto 7 em 1. Ele é um desodorante bioenergético, mas ele não faz o papel só de desodorante. Ele faz mais. Ele é um dermocosmético que você pode utilizar como tônico facial. Se você tiver com um probleminha no pé, frieira, fungo, ele vai cicatrizar. Ele é um dermocosmético atestado pela Anvisa. E crianças, a partir de 12 anos, já pode utilizar. Só que ele não para por aí. É o que eu falo. Todo mundo ama. Ele ajuda a natureza porque ele tem um refil. Ele em si vem no vidro. E aí, quando acaba o produto, você vai pegar o refil e vai fazer a reposição do líquido sem ter que ficar descartando plástico na natureza. Tá, mas esse é o que? É um creme, então? Ele é um desodorante líquido. Ah, desodorante. Eu deveria ter trazido aqui, né? Ele é um desodorante líquido que você vai utilizar ele em forma de spray, tanto nas axilas, quanto, por exemplo, ah, Glau, seu sul nas costas. Pode passar nas costas? Pode passar nas costas. Ah, eu tenho problema ali no pé de cheiro. Você pode passar que ele vai fazer a sepsia, ele ajuda na cicatrização. Então, tudo que você tiver que fazer a sepsia, nas mãos, por exemplo, eu tô fora de casa, ao invés de você usar o álcool em gel, que tem muito derivado de petróleo, você usa o pleomórfio, que faz a sepsia, e ele é atestado como um seco. Você anda com ele direto na bolsa. Tá na bolsa ali, eu já usei aqui, já passo na mão. E tô fazendo aromaterapia, porque você tira ele da bolsa, você dá uma cheirada no óleo essencial, você já desperta o seu campo eletromagnético. Essas informações das plantinhas vêm todas pra você. Tá há dois anos no mercado. Tô há dois anos no mercado. Bom, então você já tem clientes há dois anos, né? Sim. O índice, né, de fidelidade das pessoas, elas percebem a mudança e depois não querem mudar. Não querem mais mudar. Eu tenho pessoas que falam assim, Glaucia, já tentei utilizar vários desodorantes naturais, porque uma queixa grande, quando eu atendia como terapeuta, era o seguinte, vamos trocar por um produto mais natural? E a pessoa tem aquela ressalva de achar que um produto mais natural não vai ter efeito. Então, o meu desodorante, todo mundo que usa fala, Glaucia, eu não troco mais. Então, usa, reúsa, daí fica comprando o refil, a gente tem revendas, tem clínicas que trabalham com o produto. Então, é um produto assim, fantástico, que quando você usar, você não vai querer largar. E ainda tem essa parte energética que vai tratando ali, não só dessa parte do cheiro, mas dessa parte mais sutil do nosso corpo, que é o estresse, essa ansiedade que a gente tem no dia a dia, ele vai trabalhando todo esse campo. É um produto muito legal. A gente fala quântico. Mudou a tua vida, a espuma quântica? A espuma quântica mudou a minha vida, porque primeiro que eu amo essa área, na época que eu comecei a fazer tratamento ortomolecular, eu comecei a desintoxicar e aí eu pensei o seguinte, eu vou ter que trocar vários produtos da minha vida, desde maquiagem até um produto de uso pessoal. E nessa mudança toda, a gente procura marcas e o grande público não conhece marcas que já são mais conscientes, que têm essa mentalidade. Então, as pessoas procuram saber quais são as marcas que têm esse padrão mais elevado, que vai se preocupar realmente com óleo essencial, não vai colocar aroma sintético, que vai se preocupar em trazer uma coisa diferenciada. Está aumentando esse número de pessoas. Muito. E aí aumenta a demanda para a gente melhor, porque os custos caem. Então, muita gente reclama, ah, é um custo mais alto ainda assim, porque a população no geral não conhece muito esses produtos. Então, o custo fica mais alto e realmente é um produto que vai trazer um benefício dentro de um contexto todo. Então, se é uma pessoa que já está cuidando da saúde, está suplementando, está em contato com a natureza, ela utilizando um cosmético limpo, é uma ferramenta a mais que ela vai trazer para a vida e vai ver diferença nesse contexto, nessa consciência. Então, é isso. Conversei aqui com a Gláucia Magalhães e é isso mesmo que ela acabou de falar, você está suplementando, está adotando uma vida mais saudável, está fazendo aí o seu exercício físico, está fazendo meditação e está usando cosmético com toxinas, com conservantes. Não faz sentido, né? Não está fazendo sentido, né? Então, espuma quântica. Tem mais aí informações aqui no link, aqui embaixo. Sigam a gente lá que vocês vão amar e é uma nova consciência que a espuma quântica quer trazer para vocês, de vocês entenderem que o corpo não é só isso que a gente vê aqui por fora. A gente precisa mudar o padrão mental e começar a cuidar da natureza, do corpo, para a gente ter mais saúde, né, Betete? Porque é isso. Com certeza. É a nossa consciência. A gente está pregando aqui, lutando há muito, muito tempo. E gostou? Deixe o seu sinal de positivo, comente aqui no chat, tá? Porque quanto mais você comentar, quanto mais você compartilhar, quanto mais você deixar aí o seu like, mais a plataforma vai entender que o conteúdo é útil e vai passar isso para mais e mais pessoas. Cuide da sua saúde, cuide da sua beleza também agora com produtos que fazem bem e tem menos ou zero toxinas, no caso da espuma quântica. E eu tenho uma frase que eu vou deixar aqui para vocês. Lá na espuma quântica é assim, vibre sua beleza na frequência da natureza. E é isso. Fica para vocês, vibre sua beleza na frequência da natureza. Natural é bem melhor, né? Sim. Gostou? Compartilhe e a gente volta numa próxima live. Muito obrigado e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.